Então, você tá afim de jantar? Não acredito! Tá, pode ser. Meu plano era fazer uma empresa em cada país do mundo. Aqui, senhor Gustavo. A melhor safra de nossa casa, como o senhor pediu. Muito obrigado. Rães, a temperatura não tá adequada com esse tipo de vinho. Estamos de um país tropical, senhor. Infelizmente, isso aqui não é a Suécia. É inadmissível isso. Alô, Alfred. Prepara o nosso jatinho. Tem um jantar romântico no Japão agora. Você desculpe esse imprevisto. Se você quiser, a gente pode dar uma passadinha em Paris antes. O que você acha? Eu até queria aproveitar esse momento pra te fazer uma pergunta. Parece que é estranho porque a gente se conhece e tá junto há pouco tempo, né? Parece meio estranho, mas eu... Queria... Que você casasse comigo. Você aceita? Claro que eu aceito, meu amor. Ai, amiga! Ai, que coisa mais bonita! Que coisa mais bonita! Tô lá. Ela tá casando, eu tô aqui sozinha. Calma, amor. Você tá comigo. Uma porca que é melhor pra você. A gente podia ir lá pra floresta, né? Imagina eu comer essa batatinha aqui em cima do teu corpo. Todo sangue, meu irmão. Gostoso. Você trabalha? Aham. E você? Também. Você estuda? Aham. E você? Aham. Oi. Então, você tá afim de dar um olhar? Não, sim, não. Deixa eu ver uma maneira melhor. Tá, beleza. Então, você tá afim de fazer alguma coisa? Também não. Pode estar afim de fazer alguma coisa, mas não comigo, porra. Pensa, 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 burda. Já sei, agora já sei. Então, você tá afim de jantar? Porra que pariu? Burro, burro, burro! Claro que ela vai querer jantar, pô. Ela vai dormir em jejum. Opa. Tá, pode ser. Tá bom, eu te pego às oito, então. Hoje! É hoje! É hoje! Oi, boa noite. Boa noite. Desculpa o atraso, eu tive uma reunião de negócios. Você me perdoa. Aqui, senhor Gustavo. A melhor safra da casa, como o senhor pediu. Muito obrigado, Hans, você é incrível. Enfim, um brinde a nós, essa noite maravilhosa. Nossa, você é tão legal, Sabinha. Adorei te conhecer. Aham. Após, você deve ter um monte de amigo legal assim. Tenho, tenho, sim. Então, eu tô com umas amigas solteiras que eu acho que de repente seria legal a gente marcar alguma coisa. O que você acha? Ah, deixa eu ver a foto delas aí. Epa, reia! Eu acho que os meus amigos vão gostar bastante. Olá, Hans, tudo bem? Oi. Rafael. Isso, você é... É, Elisandro. Tudo bem? Prazer te conhecer. Preciso. Então, vamos naquele barzinho que eu te falei. Lá tem música ao vivo, tem uns aperitivos muito legais. É muito bacana ali, cara. Tem, inclusive, chope artesanal. Não sei se você gosta. Caramba, parceiro. Caramba. Deixa eu ver o carro. O que é isso? O que é isso, gente? Agora ele é meu. Sobeu! Sobeu! Você trabalha? Aham. E você? Também. Você estuda? Aham. E você? Uma linha pra comprar remédio. Eu lhe pague, moço. Pra comprar remédio, moço. Eu lhe pague, moço. Eu lhe pague. Faz malinha pro ceguinho. Malinha pro ceguinho. Ai, uma sobremesa agora, hein? Um brigadeirinho. Brigadeiro aqui, quentinho, maravilhoso. Acabei de fazer fresquinho. Uma delícia. Pelo amor de Deus, moço, a compra. Eu te sigo filhos pra cuidar. Todos os senhores estão doentes. Muito doentes. Eu também estou doente. Um caroço no peito, tem que recuperar. Dois anos, ninguém fala que o caroço não tá vendo. Me ajuda aí. A senhora vai comprar? São três por dez. Três. Não pode vender você aqui, senhora. Não pode. Pelo amor de Deus. Não, o senhor sabe o que o senhor tá falando. Eu sou uma advogada. Estamos cansados da corrupção? Sim! Não aguentamos mais ser enganados? Sim! Cidadãos, vocês gostariam de participar ativamente com suas ideias ideais? Sim! Então, filhinho, esse é o nosso partido com 150 reais mensais. Podem ser... Calma, pessoal, rapidinho. Não, tudo bem. 99,90 a gente fecha o negócio. Drogas. Eu tenho drogas. Quer achar a droga, amigo? O quê? Shhh! Drogas. Drogas. Ah! Que isso, cara? É a camisa, senhores! Temos a camisa do Mickey e a camisa do fora. Dilma Volta-Color. Pode comprar, minha senhora. Temos a camisa da Bomba de Hiroshima, senhores. Pô, irmão, tá vendendo as camisas aí, é? Tamo na rua é pra vender, né, companheiro? São todas o mesmo preço? Como é que é? É o mesmo preço. É, tá quanto? Pô, dá pra fazer por 30 pra tu, meu padrinho. Trinta reais? Trinta reais? Tá de sacanagem? Isso aqui é uma pegadinha, né? Chama e vou lá no mesmo... Ih, maneiro, né? Cara, ficou uma merda. Acho melhor tu voltar a fazer gameplay. Então é isso. Qualquer coisa, a gente te manda um feedback em três dias, tá? Muito obrigado. Ué, mas já o senhor não quer perguntar mais nada pra mim? Você tem mais alguma coisa que gostaria de acrescentar? Tem, eu trouxe aqui alguns roteiros. Roteiro? Isso. É porque, assim, eu não sei mais. Como é que isso se encaixa no nosso negócio. Eu te agradeço. Chegou ali, tem drama, sketch musical, né? Não, não. Obrigado, obrigado. Aqui, aqui, peraí, peraí. Tem alguns quadrinhos também, né? Dá uma olhada aí. Eu mesmo que desenho um super macho. Um super herói macho, muito macho mesmo. Ele salva inocentes. Segurança, dá um pulinho na minha sala, por favor. Não, segurança não. Segurança? Segura... Segurança! Ai, filhinho, tá descoberto. Olha, mamãe vai dar uma saídinha, tá? Não demora. Fico com Deus. Darlene! Olha só, minha filha. Vou dar uma saídinha? Você não esquece. Meio dia dá o remédio dele, tá? Qualquer problema, principalmente convulsão, você me liga que eu venho correndo, tá? Por favor. Fica com Deus. Ô, gente, negócio esquisito. Esse garoto devia estar no hospital, não, gente? Misericórdia é um milagre. Opa, boa tarde. Tudo bem? Oi, tudo bem. Fica à vontade. Nossa, achei lindo tudo. Lindo, né? É você que faz? Aham, arte. Ai, parabéns. Arrasou. Nossa, esse é de pena. É pena de quê? É de pássaro. É incrível. É um trabalho muito bem feito mesmo, né? Nem... Não. Vai, sai, 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 sai. Bom dia. Bom dia. Desculpe atrapalhar o senhor, estou vendendo algumas enciclopédias Barça. São 18 volumes com encadernação de luxo, almofadadas e páginas com bordas banhadas a ouro para repelir o pó. O senhor tem interesse? Parça, isso é sério? Seríssimo, senhor. Estão um pouco usadas, mas o conhecimento contido nestes livros não tem preço. Matemática, história, geografia e até música. Pega isso de graça na internet, cara. A internet está custando 3 mil reais. Eu faço para o senhor por apenas 1.500. Vamos? Se o senhor quiser, eu posso vir aqui fazer atualização mensal por apenas 12 reais por mês, senhor! Tchau! 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 Tchau!